É aqui que nós gravamos música? Sou feliz, muito obrigado, pois há quem cuide de mim Sou de uma grande família, sem começo e sem fim Sou de uma grande família, sem começo e sem fim Padre Maria Procissão vai chegando, mãezinha, pedindo as bênçãos lá do mar Santa Maria Pescadores da graça, nós somos mãezinha, felizes a cantar Pescadores da graça, nós somos mãezinha, felizes a cantar Pescadores da graça, nós somos mãezinha, felizes a cantar